Música É o programa Show de Bola Assista de segunda a sexta ao meio dia e meia Programa Show de Bola Debates e informações Tudo sobre esporte regional na sua TV A apresentação de Menezes Reportagens Isabela Lourenço Música E fique ligadinho no programa Show de Bola Música Música Música